e fala pessoal beleza quem fala é o van então vamos lá para análise do nokia x7 tá evolução aí do nokia x6 achei bacana viu gostei bastante desse aparelho aqui possui uma tela de 6.18 polegadas full hd mais tá uma tela muito bonita e com proteção gorilla glass 3 aqui em cima nós temos a sua câmera frontal de 20 megapixels muito boa não temos botões físicos né só virtuais aqui aqui o logotipo da da nokia corpo de metal e vidro muito bonita qualidade de construção evoluiu muito né comparado ao nokia x6 que é de plástico só gavetinha dual chip tem expansão de memória aqui nós temos a sentada por fone tradicional não tem infravermelho botão de volume botão de ligar só saída de som mono usb type-c microfone tá saída de som apesar de ser mono é muito boa aqui só temos aqui temos a sua dupla câmera muito boa a sua biometria flash tá e é isso cambada é um aparelho muito bonito eu gostei bastante da beleza dele é praticamente igual o nokia x6 só que a qualidade de construção desse aqui é muito melhor tá falando do software é um android puro tá com pouquíssimas algumas modificações aí da da nokia vem o android 8 e já foi atualizado por android 9 android pai né então tá funcionando super estável gostei bastante padrão aí nokia x6 tá galera em termos de de software não tem muito o que o que falar aqui não tem algumas personalizações aí dá para você configurar aqui para ele navegar por gestos mais sinceramente nesse aqui eu não curti galera achei meio louco a questão dos gestos dele até explica ali ó fica uma barrinha aqui embaixo e esse aqui é por gestos mesmo tá só que ele não tem aquele esquema tá igual tem na xiaomi e na mil então prefiro deixar assim tá e tem outras coisas aí que você consegue utilizar aqui no estoque no botão de ligar liga câmera tal é do estoque liga tela dá para você fazer os desenhos tem vários aprimoramentos aí bacana que você acha que hoje é padrão em todos os smartphones tá galera não tem fc também ele tem rádio né bacana funciona com fone e de resto é isso aí é um um androide aqui eu tô usando nova lançar tá que é um lançar aí bem bacana super estável recomendo né você deixa da forma se você quiser você pode tirar essa barra aqui ó para deixar a tela mais linda tal entendeu ou você usa o próprio lançar aí da da nokia o que eu achei bugado galera inclusive eu já já vendi esse aparelho tá aí a pessoa que tava usando me deixou até uns parecer aí sobre o aparelho gostou bastante e ele comentou que o idget que vem dele padrão né de de clima tal ele vem bugado tá ele não reconhece brasil não reconhece são paulo reconhece ele reconhece como extrema entendeu a localização né então é a gente mudou para o novo launcher mas o gps dele funciona perfeito tá mas quem vê o idget que vem no padrão no launcher padrão dele vai achar que o aparelho tá com problema no gps tá mas não tá longe disso beleza então vamos ver já a qualidade de som e vídeo que eu gostei tá apesar de ser mono é um som é um som bacana e aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Boa, cadê? Lembrando, tá filmando na mão, sem gimbal, sem pod self, sem nada. Da hora, velho, dá pra ver que as cores são bem reais mesmo. Show de bola! Vou mudar aqui agora pra 4K. 4K, vamos ver, andando aqui. Parece que tem estabilização, galera. Porque às vezes eu olho aqui, né? Aí passo pro PC e vem o desastre. Mas parece sim que tem uma estabilização legal. Nossa, e fica bem mais real, ó. Ali, galera, nuvem negra ali, ó. A chuva que vai cair. É, tô achando bacana. Deixa eu ver. É, parece que tem sim, galera, estabilização. O que é isso, pessoal? Essa foi a análise do Nokia X7. Aparelho muito bom, apesar desses Contra Z que eu citei. É um aparelho excelente, tá? É, outra coisa também, bateria de 3.500, dura o dia inteiro, tranquilo. Aqui, você não vai... Dificilmente você vai precisar carregar, tá? Não sei que você use aquele uso extremo e tal. Outra coisa também que eu precisava trazer, galera. Que no OnBot Cinema eu comentei com vocês que tinha banda 3 e banda 7. Infelizmente eu também fui trollhado, tá, galera? Eu fui pesquisar em alguns sites, tantas pessoas comentarem lá que não tinha banda 7, só a 3. Realmente, galera. Ele só possui banda 3. Infelizmente o app que eu baixei de teste, pra observar aqui as frequências, ele não mostra, galera. Ele não mostra... Acho que até desinstalei ele. Ele não mostra qual frequência que tá, qual banda que tá. Simplesmente ele coloca que tá LTE. Porque se vocês verem aqui, ó, tá funcionando, ó. Coloquei um chip LTE. Tá no 4G aí e funcionando de boa, tá? Só que na minha cidade, pra quem é antigo aí no canal, sabe que eu já comentei que aqui não tinha banda 7. Colocaram, galera, cobertura de... Desculpa, só tinha banda 7 e não tinha banda 3. Colocaram agora a cobertura, acho que no final do ano passado. Colocaram a cobertura banda 3. Então, por isso que eu tô estranhando aqui em casa, tá pegando 4G em tudo, tá? Então, ele só funciona realmente na banda 3, tá? Infelizmente não pude observar muito bem isso aí. E fui confiar no site. E realmente entrei no que moviu agora e tá lá a banda 3 só. Não sei se eles... Eu acho que... Eu tenho quase certeza, galera, que eu tinha visto lá semana retrasada ou passada a banda 7 junto, tá? Mas não sei. Porque eu não vi outra versão desse aparelho, sinceramente, tá? Eu coloco ele como versão global. Então, assim, só tem a banda 3, tá? Pra quem for comprar. Não tem 7 e nem 28. Então, contra que eu dei. A questão da filmagem noturna, não gostei. Fotos noturnas também, bem básica, tá? Apesar dessas lentes AIS. Esperava mais. A questão da bateria boa. A tela dele é muito bonita. A Full HD+, a gente tem aquela tecnologia HDR10, né? Que é muito top. É uma tela linda, velho. Eu curti. Bateria boa. Performance ótima com o Kirin. Kirin não. Desculpa. Eu confundo o Kirin. 710 com o Qualcomm. 710. Qualcomm é muito mais potente que o Kirin, galera. Entendendo? Comparação. Tanto no processador, como na GPU, tá? Fotos de dia, excelente. Modo retrato, excelente. O design do aparelho eu achei muito bonito, né? Tem essa questão do 4G. Que funciona aí só na banda A3. Tem rádio, não tem NFC, não tem infravermelha. Diometria. Funciona perfeito também, ó. Rápido aí precisa. Desbloqueio facial, cambada. Funciona perfeito. Certo. Beleza? Então é isso, cambada. Quem gostou daquela curtida, se inscreva no canal e tamo junto. Um abraço.